olá amigo estou aqui para mais esse vídeo fala aqui do cripto crédito que você vai fazer seu cadastro né e vai ter que fazer vários trabalhos para ganhar suas moedas primeiramente vai ter completar aqui o clique tá aqui ó vai colocar aqui seu nome vai fazer tudo direitinho aqui aqui é reivindicar a recompensa e aqui ó só gravar um vídeo no youtube aqui tem todas as tarefas que tem que fazer né tem que seguir aqui ó tá vendo e aqui vai colocar o link do vídeo e envia aqui é para reivindicar as moedas é isso aqui aqui ó primeiro telegram coloca o seu nome depois aqui com arroba e manda aqui agora no twitter retweet marca sete amigos e coloco seu perfil do twitter que o link aqui aqui ó e depois no facebook compartilha tá vendo seguir compartilhar e colocar o link do seu perfil do facebook aqui e envia tu vai ter esse candidato a empréstimo então tu vai ter que completar o clique aqui ó aí é só clicar e confirmar que o que que já tá pronto aqui é para você retirar comprar token aqui é que tu vai colocar a quantia transação quantidade transação a tua carteira né onde vai cair estoque pois que eles confirmam o clique e o painel de controle aqui ó o especial ó e tchau são as moedas né troca eu está esperando a aprovação do empréstimo Solitação de empréstimo Aqui é para me indicar seu estoque Que foi aqui E aqui tu vai fazer dois vídeos Que é um agora e um daqui a 15 dias Eu acho que já falei aqui Panel de controle E é isso pessoal Tá ok Agradeço a todos Fui